Mais um orgulho para Paracatu, o cientista José Israel Vargas será condecorado com a medalha Henrique Morisi pela Academia Brasileira de Ciências. A notícia foi dada na última sexta-feira através de uma correspondência enviada pela ABC, Academia Brasileira de Ciência, que aliás teve o cientista paracatuense como vice-presidente. Na carta, a ABC enaltece que as contribuições de José Israel Vargas vão muito além da ciência, relatando seu homenageado fundamental para o estabelecimento e o desenvolvimento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. José Israel Vargas nasceu em 9 de janeiro de 1928 em Paracatu. Começou sua formação acadêmica em 1951 pela Universidade Federal de Minas Gerais. Obteve o título de Filósofo Dalton em Química Nuclear na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Foi professor de Física em Universidades de Renome Nacional e é pesquisador emérito do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, além de também ser acadêmico emérito da Academia Brasileira de Ciências. Ao longo de sua carreira, José Israel Vargas exerceu inúmeros cargos de administração pública, entre os quais o de secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais, o de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio e também como ministro de Ciência e Tecnologia nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.